As ações da PDG caíram bastante recentemente e ao longo do ano. E uma notícia aqui, qual é a ação que encerrou o pregão de hoje, do dia da publicação, valendo 2 centavos? Aqui, Valor Invest por Ana Beatriz Bartolo, Valor São Paulo. É que na semana a desvalorização do papel dessa companhia acumula 86,7% e no ano derrete 95,6%. Então está aqui. Como é que a gente pode se prevenir? A questão aqui é, eu costumo fazer os meus vídeos para explicar e procurar trazer um pouco de informação relevante para que todos estejam cientes e procurem tomar melhores decisões possíveis. A gente vê aí ações às vezes despencando, pode achar que é uma boa oportunidade, mas a gente tem que ver os números que estão por trás para ver se é uma boa oportunidade ou não. Ou às vezes a tentação de querer fazer um trade ali, está baratinho. Só que de centavo em centavo a gente pode ir perdendo bastante. Mesmo porque uma ação que vale 2 ou 1 centavo, ela pode realmente... Ah, é pouquinho, vou comprar uma quantidade. Só que para você conseguir comprar uma quantidade que de repente traga aí algum resultado, você tem que comprar várias ações da empresa, né? Então o que pode acontecer aí agora? Com a ação valendo 2 centavos, ela pode descer para 1 centavo. E não pode ficar aí nos 2 ou 1 centavo, porque aí não tem realmente muito o que fazer. Se chegar no 1 centavo, aí tem que ir para os 2 centavos de novo, né? Então aí talvez, vamos ver se vai ter um grupamento de ações aí de novo, que nós já observamos grupamentos anteriores. E nisso aí essa diluição aí, mesmo quando há um grupamento, acaba, como eu mencionei nos vídeos anteriores, criando mais espaço para a ação cair mais, né? Então é importantíssimo tomar cuidado com tudo isso. E sempre observar. Eu procuro trazer aí um pouco de educação, compartilhando aí um pouco de conhecimento em relação aos números, que eu observo bastante. Não tomo decisões sem observar números. Então é isso que eu procuro fazer com os meus vídeos. Você pode acompanhar aqui na sequência os vídeos que eu havia publicado em série aí em relação à empresa. A gente vê que não é um processo que começou de repente, né? A gente presta atenção nos números, na direção aí das ações, e vai vendo que é algo que vem acumulando ao longo do tempo. Então fica aqui na sequência com os vídeos que eu havia postado anteriormente, do 4T23, do 1T24 e do 2T24. Muito obrigado por sua atenção e fique aí para assistir os vídeos. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da PDG Realty, Empreendimentos e Participações, referendizada 31 de 12 de 2023, Vamos ver aí os números da empresa, começando diretamente pela DRE resumida aqui, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 23,1% de 119.318 para 91.747, uma queda de 27.571. Os custos reduziram 39,4% de menos 87.931 para menos 53.326, uma redução de 34.605. O resultado bruto subiu 22,4% de 31.387 para 38.421, um ganho de 7.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 7,2% de menos 100.891 para menos 108.198, um aumento de menos 7.307. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, 2022, receitas de 8.273 passaram para despesas de menos 462.710, variação de menos 470.983, equivalência patrimonial variação negativa de menos 1.552, com isso fechou aqui com prejuízo operacional de menos 60.474 para menos 533.282, variação de menos 472.808. Resultado financeiro líquido aqui, 2022, despesas financeiras de menos 362.286 passaram para receitas financeiras aqui, 2023, de 1.774.000, ok? Variação de 2.136.000. Aqui é muito importante observar que a gente vê um lucro aqui, ok? Muito bom, ok? Porém, este lucro está vindo deste resultado financeiro líquido, ok? Não está vindo das atividades operacionais da empresa aqui, ó. Queda de receita, resultado operacional aqui, lucro operacional, prejuízo, ok? Está com prejuízo operacional, aumentou bastante. Então, é importante ver que este resultado aqui, vamos ver um detalhe aqui, ó. Vamos lá. A companhia registrou lucro líquido de 1,7 bilhão no 4T23 e de 1,1 bilhão em 2023. O principal impacto no resultado do período foi o lucro financeiro no valor de 1,8 bilhão, devido à reversão de juros resultante do recálculo das dívidas extra-concursais, ok? Então, adicionalmente, registramos um aumento da despesa operacional devido à provisão contábil de baixa de parte das obras paralisadas. Vamos ver aqui, ó. A gente vê aqui bem no comecinho, ó. Destaques, lucro líquido 1,7 bilhão, 4T23, 1 bilhão em 2023. Ok, muito bom ver aí pontos positivos, né? Porém, a gente tem que saber de onde é que os números, de onde é que os lucros estão vindo, né? E precisam vir aí das atividades operacionais da empresa, ok? Resultado antes dos tributos, então, aqui. Passamos de um prejuízo de menos 422.760 para um lucro de 1.240.000. Imposto de renda e contribuição social de 339.940 para menos 121.355. Variação de menos 461.295. Com isso, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 82.820 para um lucro de 1.119.000 aqui em 2023. Variação de 1.220.000. E aqui, atribuído aos sócios de menos 78.437 para 1.124.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo 43 centavos, com base na cotação 33 centavos, uma queda de 10 centavos ou menos 23.3%. Um ano antes, elas valiam R$4,51, com base na cotação 33 centavos, uma queda de R$4,18 ou menos 92.7%. Elas começaram em 2023 valendo R$12,00 e fecharam o ano valendo R$0,45, uma queda de R$11,55 ou menos 96.3%. Vamos lá para o gráfico aqui, vamos lá no comecinho aqui. 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$12, ok? Teve aqui grupamento de ações, porém aí também só vai caindo. É sempre importante aí tomar cuidado quando tem grupamento de ações, porque acaba criando mais espaço para cair, né? Ali de 100 para 1. Então, quando faz o grupamento aí, em relações, o valor sobe, né? E aí tem mais espaço para descer mais e talvez aí voltar para onde estava, né? Antes do grupamento. Então, sempre atenção em relação a tudo isso, ok? Vamos ver aqui alguns outros números, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 86,6% de R$45,104 para R$6,000. E o prejuízo passou de R$358,345 para R$208,970. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 487% de R$6,000 para R$35,567. Cuidar também com esses números muito expressivos, né? 487%, ah, subiu bastante. Não é que subiu bastante, é que antes tinha caído bastante, né? E o prejuízo de R$208,970 para R$130,972. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 37,4% para R$48,886. E o prejuízo aumentou 72,3% para R$225,664. Aqui por semestres do 1T23 para 2T23, a receita subiu 20,4% de R$41,619 para R$50,128. E o prejuízo de R$339,942 para o lucro de R$1,464,000. Já observamos aí os motivos. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$50,468 para R$41,619. E o lucro de R$398,476 para um prejuízo de R$339,942. E sempre olho também quando o lucro estiver maior do que a receita, ok? Vamos ver aqui então os 12 meses, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita passou de R$432,956 para R$119,318. Prejuízo de R$127,235 para R$78,437. Então olho nos números aí de onde é que o lucro está vindo, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui então para finalizar esta parte. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$14,46. Já observamos aí de onde veio o lucro, ok? E este lucro está influenciando aqui positivamente alguns indicadores, ok? Porém, novamente aí, o lucro não veio das atividades operacionais da empresa e a receita está caindo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$0,33. Pelo últimos 12 meses, positivo aqui em função aí do lucro, né? Bem baixinho aqui. PSR está bem baixinho aqui, 0,28. Porém, um PSR baixo é bom. Porém, temos sempre que observar todo o contexto global, ok? E aqui não está muito legal. PVP, menos 0,01. Valor patrimonial por ação. Está prejuízo aqui, né? Menos R$41,78. Ou seja, estamos pagando R$0,33 por uma ação que vale menos R$41,78, ok? Em função do patrimônio líquido negativo aqui, ó. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, porque está com o patrimônio líquido negativo, ok? Apesar do lucro aqui que já observamos as fontes. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de menos R$5,380,000 para menos R$3,249,000. Capital social realizado passou de R$5,703,000 para R$6,142,000. Número de ações aqui não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$25,669,00. Dividendo 0% últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi positivo aí no trimestre. R$2,274,000 e possui um prejuízo acumulado de menos R$10,628,000. E a alavancagem aqui, observando, dívida líquida de R$169,375,00 com o patrimônio líquido negativo de menos R$3,249,000. Então, está em menos 5,2% aqui, ok? Então, sempre muita atenção aí em relação aos números, né? Entender de onde é que vem os lucros para a gente tomar aí decisões conscientes, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Vamos observar aqui os números da PDG Realty, Empreendimentos e Participações, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual do 1T23. Para um T24, a receita subiu 24,3%, de 6.000 para 7.522, um ganho de 1.470. Lucro bruto cresceu 76,4%. Prejuízo operacional reduziu 31,9%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui, reduziu 63,6%. E o prejuízo do período passou de menos 208.970 para menos 66.878. Uma redução aí no prejuízo de 68% ou 142.000. A margem bruta cresceu 4,95 pontos percentuais de 11,81% para 16,76%. Margem operacional variação positiva de 361 pontos percentuais. E a margem líquida aqui, uma variação positiva também, né? Bem louca aqui. Então, apesar do ganho da receita, que é um ganho bem pequeno aí, né? Receita bem baixinha aí. E de um certo progresso que nós estamos vendo aqui, eu ainda acho uma situação bem delicada, hein? Aqui do 4T23 para um T24, a receita subiu 505,6%. De 1.242 para 7.522. Aqui, prejuízo bruto para um resultado, um lucro bruto aqui positivo. Prejuízo operacional reduziu 92,9%. Saiu aqui de um resultado positivo antes dos tributos sobre o lucro para um resultado negativo. Porém, aí, observa aí no vídeo anterior que eu havia feito sobre a empresa, que eu não vou repetir o daqui ficar muito cansativo. A gente tem que sempre saber de onde vem o lucro aí, né? Então, com uma receita aqui tão baixinha e um resultado aqui antes dos tributos tão expressivo. Então, a gente já sabe que não vem da receita, né? E aqui o lucro do período. 4T23 de 1.690.000 para menos 66.878. Novamente, a gente está vendo aqui que este lucro não veio aqui da receita, hein? Bom, e as margens aqui, né? Bem malucas. Vamos ver aqui alguns outros números da RE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 24,3% e os custos aumentaram 17,3%. Com isso, fechou o resultado lucro bruto, 76,4% maior. Apesar de expressivo aqui 76%, o número é bem baixinho, hein? Vem de número aqui baixo para um número melhor, porém, ainda assim, tudo muito pequeno aqui, hein? E as despesas operacionais, elas reduziram 30,3%, então fechou com um prejuízo operacional 31,9% menor de menos 48.390 para menos 32.970, redução aí no prejuízo operacional de 15.420. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 73,5% de menos 155.763 para menos 41.353, redução de 114.410. Então, fechou com o resultado aqui antes dos tributos sobre o lucro, 63,6% menor aí de redução no prejuízo de menos 204.153 para menos 74.323, melhor de 129.830. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o T23 com prejuízo de menos 209.911 para menos 71.447, redução de 66% no prejuízo atribuído aos sócios de menos 208.970 para menos 66.878, redução de 68% ou 142.000, aí de redução do prejuízo atribuído aos sócios. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação no T24,86, receita últimos 12 meses 93.217, com um lucro aqui últimos 12 meses de 1.266.000, ok? Então, aqui a gente vê aí que o lucro não veio, né, da operação aí da receita, hein? Então, a gente está com indicadores relativamente bons aqui, margem líquida de 1.358%, um lucro por ação aqui últimos 12 meses de R$16, R$16,28, um PL aqui bem baixinho, baixo demais até, 0,02, um PL abaixo de 10 é bom, só que aqui está muito fora aí dos padrões também, né, do mercado. PL tem que ver de acordo com os resultados da empresa, operações da empresa e o valor da ação aqui utilizado para os cálculos, R$0,25. Então, este lucro aqui pode dar uma impressão, né, de que a empresa está montada na grana aí, só que a receita aqui não está legal não, hein? PSR 0,21, PSR bom, porém, novamente, né, o contexto todo geral aí que não está muito legal. PVP negativo, menos 0,01, valor patrimonial por ação negativa aqui, ó, estamos pagando R$0,25 por uma ação que vale menos R$42,64, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, estamos comprando aí uma empresa com valor negativo, né? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo também, menos 38,2% aqui com o lucro dos últimos 12 meses, já mencionei aí, né? Então, quem quiser, novamente, ver o vídeo anterior do 4T23, que tem mais detalhes em relação a este resultado lá. E um patrimônio líquido aqui de menos R$3,316,00, hein? Patrimônio líquido 4T23, para um T24, variação negativa de menos R$66,877, capital social realizado, número de ações permanece o mesmo aqui, 4T23. Para um T24, valor de mercado R$19,446,00, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos R$10,695,00, então tem que lucrar bastante aí, muito. Para cobrir este prejuízo todo, hein? Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$176,850, com resultado operacional nos últimos 12 meses, prejuízo operacional de menos R$517,862,00, está aqui em menos 0,3. E pelo patrimônio líquido aqui, com patrimônio líquido negativo aí também, hein? Menos R$3,316,00, menos 5,3. Então, muitos desafios aí, né? Resultado operacional negativo, patrimônio líquido negativo, muita cautela aqui, né? Prejuízo acumulado ali, muita cautela em relação aos números aqui. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$0,43,00, com base na cotação R$0,25,00, uma queda de R$0,18,00 ou menos 41,9%. Um ano antes valiam R$5,35,00, uma queda de R$5,10,00 ou menos 95,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$12,00, e fecharam o ano valendo R$0,45,00. Uma queda de R$11,00, R$0,55,00, ou menos 96,3%, hein? Vamos ver o gráfico aqui, então, ó. Comecinho de 2024, aqui, ó. Finalzinho do ano. Janeiro aqui, dia 2 de janeiro, R$0,43,00. E aí foi só deslizando, né? Tá aqui agora nos 25, tentando subir aí com os resultados, né? Então, a gente tem que sempre ver os números, né? Muito importante observar os números aí, hein? A empresa tem um longo caminho pela frente, é pra tentar se recuperar, né? Então, sempre olho nos números. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$6,000 para R$35,567,00. E o prejuízo reduziu 37% de menos R$208,970 para menos R$130,972. Aqui no 3T23, a receita subiu 37,4% para R$48,886,00. E o prejuízo aumentou 72,3% para menos R$225,664. E aqui no 4T23, a receita caiu 97,5% para R$1,242,00. E o lucro aqui, né? R$1,690,000. E aqui já observamos, num T24. Quem quiser ver aí, vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo, o link para o vídeo anterior do 4T23. Bem como no final do vídeo aqui, também você pode clicar aí e verificar. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Vamos observar aqui os números da PDG Realty Empreendimentos e Participações, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui, 2T23 para o 2T24, a receita recuou 23,7% de R$35,567,00 para R$27,143,00. Salve de um resultado bruto aqui positivo para um prejuízo bruto menos R$6,430,00. Resultado operacional aqui também salve de um resultado positivo para um prejuízo operacional menos R$25,633,00. E salve de um prejuízo aqui, 2T23,00 de menos R$130,972,00 para menos R$68,743,00. Margem bruta aqui, negativa 2T24,00 menos R$23,69,00 por cento e por aí vai. Aqui do 1T24 para o 2T24,00 a receita subiu 260,8% de R$7,522,00 para R$27,143,00. Apesar da auto-expressiva aí, não é que o 2T24 está excelente, né? Aqui o anterior ali não estava muito bom, hein? Resultado bruto aqui, negativo 2T24,00 menos R$6,430,00. Prejuízo operacional aqui, reduziu 22,3% e o prejuízo do período aumentou 2,8% de menos R$66,878,00. Para menos R$68,743,00, imagens aqui bem negativas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida do 2T23. Para o 2T24, a receita recuou 23,7% e os custos aumentaram 111,2% de menos R$15,895,00 para menos R$33,573,00. Resultado bruto 2T23,00 de R$19,672,00 virou um prejuízo bruto de menos R$6,430,00. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas aumentaram 99,4% para menos R$19,203,00. Então, fechou aqui 2T24 com prejuízo operacional de menos R$25,633,00. Contra aí, o lucro operacional 2T23 de R$10,000,00. Resultado financeiro, o líquido, despesas financeiras de menos R$139,908,00 para menos R$42,310,00. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos R$129,866,00 para menos R$67,943,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos R$131,773,00 para menos R$67,525,00. Que é atribuído aos sócios de menos R$130,972,00 para menos R$68,743,00. Vamos ver alguns indicadores aqui. Receita últimos 12 meses, R$84,793,00 com um lucro últimos 12 meses de R$1,328,00, com uma margem aqui de R$1,567,00. Observe aí no vídeo anterior, ok, do 1T24, detalhes aí, né? Por que que nós estamos com um lucro aqui tão expressivo nos últimos 12 meses com uma receita bem pequena aí, hein? Para não ter que repetir tudo aqui de novo, então veja aqui na descrição deste vídeo, um T24, caso você não tenha visto, ou no final do vídeo aí, o link para um T24. Lucro por ação últimos 12 meses, R$17,08,00, com valor da ação aqui R$0,18,00 e o PL bem pequenininho aqui, 0,01. PSR também baixinho, 0,17, apesar de um PL aqui baixinho e um PSR aí baixinho também, é importante observar o cenário aí global e os resultados, né? A capacidade da empresa em gerar receita e resultado lucro operacional, ok? PVP está negativo aqui, vamos pôr uma casinha a mais aqui para observar, menos 0,004, valor patrimonial por ação, menos R$43,51. Estamos pagando R$0,18 por uma ação que vale menos R$43,51, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, negativo, menos 39,3%, observando aí o lucro líquido dos últimos 12 meses de R$1,328,00, com patrimônio líquido negativo, menos R$3,384,00. Variação negativa também de um T24 para dois T24 no patrimônio líquido, capital social realizado, bem como número de ações aqui não houve alteração, valor de mercado R$14,000,00, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumular aqui de menos R$10,763,000. Vamos ver aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$192,190,00, com resultado operacional últimos 12 meses aqui, prejuízo operacional menos R$553,537,00 e pelo patrimônio líquido está em menos 5,7%, considerando dívida líquida de R$192,190,00, com um patrimônio líquido de menos R$3,384,000,00. Vamos ver mais alguns números aqui, do um T23 para o dois T23, a receita passou de R$6,000,00 para R$35,567,00, e o prejuízo de menos R$208,970,00 para menos R$130,972,00. Aqui para o três T23, a receita passou para R$48,886,00, aumento de 37,4%, e o prejuízo passou para menos R$225,664,00. Aqui no quatro T23, a receita passou para R$1,242,00, e o lucro aqui de R$1,690,000,00. Novamente aí, veja o vídeo do um T24, caso não tenha visto. Aqui no um T24, a receita passou para R$7,522,00, e o prejuízo aqui de menos R$66,878,00, e aqui já observamos dois T24. Vamos ver semestres aqui então, estamos aí com o primeiro semestre fechado, dois T24. T24, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 30,8% de R$50,128,00 para R$34,665,00, e o lucro aqui de R$1,464,000,00 para um prejuízo de menos R$135,621,00. Semestres iguais aqui do 1S 2023 para 1S 2024, a receita recuou de R$41,619,00 para R$34,665,00, e o prejuízo de menos R$339,942,00 para menos R$135,621,00. Então sempre olhe aí nos números, nos resultados aí, prejuízo acumulado, menos R$10,763,00, com patrimônio líquido negativo aí, hein? Menos R$3,384,00, apesar do capital social realizar aqui, R$6,142,00, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Chegando... Got written on it.